Quando você vai lutar assim, fala de luta, acabou. Luta, vamos ficar aqui, nós três, cinco, quatro, luta. Ou fala de luta ou não fala. Nada vai mudar nesse momento. Você já tá pronto. Agora é aquilo. Sempre quando eu, antes de eu lutar, eu me lembro todos os meus passados. E eu não quero voltar a passar de novo que eu passei. Eu acredito que eu posso chegar lá e eu vou chegar lá. O olhar é todo parecido. Você olha, o olhar é igual. Você vê que todo mundo tem o mesmo sonho. O lutador que para de sonhar, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Nenhuma coisa na vida, né? É uma chance, um tiro, uma oportunidade. Eu não posso desperdiçar. Como se fosse meu pai, só ele sabe o que eu passei do lado de toda a minha família. Quando eu cheguei aqui, entendeu? Então, fica difícil falar. Eu fui adotado por uma família branca, brother. Imagina nos anos 60. Primeiro dia de aula. Eu entrei na sala, só tinha branco. Cara, os moleques vieram e me juntaram na porrada. Meu pai viu aquela cena e ficou louco. Nunca mais nenhum homem vai botar a mão em você. Aí no dia seguinte me levou botando o judô. Ao invés de eu ficar revoltado, eu fui buscando o quê? Cultura, educação. Eu fui preso com 17 anos, cara, por assalto à mão armada. Na menor, os moleques, cara, são tratados. Eu fui tratado assim, à base de porrada. Onde que aquele menor, aquela criança, aquele adolescente, ele vai mudar? Todo lutador, ele tem isso. A autoconfiança, a autocontrole. Então ele fala aqui, eu vou lá e faço a parada, não tô nem aí, nem penso. Isso aí é autoconfiança. Mas ele não tinha autocontrole. Eu tenho que dar continuidade no que foi feito comigo. Porque eu sei que muitas pessoas, talvez, possam se encontrar hoje na mesma condição que eu me encontrava há muito tempo atrás. Eu tive que fazer um bagulho que talvez você tenha que fazer também. Caminho inverso. Você tem que sair, né, da favela. E depois que você estiver forte, se fortalecer, aí tu volta e faz alguma coisa. É a última, não é pressão, vambora, não pensa, vambora, é pressão. A guerra já começou, ele tá sozinho. A gente pode ficar do lado de fora ali e falar alguma coisa, mas quem vai brigar é ele. E até onde você vai quando as dificuldades aparecem? Até onde você tem coragem de ir pelo teu sonho? Eu sou daqui, sou da Amapá e do Mino Rã, e eu quero uma oportunidade. Três minutos pro Robocop, três minutos pro Ronaldo Jacaré, três minutos pro Alex Silva, três minutos pro Alfeijão. Valendo! Eu costumo levar esses atletas ao limite. Pede pra sair. Passei por uma guerra semana passada, que meu pai faleceu, mas... Tenho certeza que ele ficaria muito chateado se eu não lutasse por culpa dele. Assim que minha mãe morreu, falaram pra mim que... Poxa... Falaram que a culpa foi minha, né? Poxa, eu... No tráfico... Troca de tiro, minha mãe na rua, né, cara? Lá em mim... Aqui é meu cantinho aqui, ó. Aqui é minha cama. Ah, por enquanto eu não tenho televisão, não. A única escolha que eu tenho mesmo é isso aqui, minha roupa de treino. Acho que a história dele é uma história muito... É muito característica aqui do nosso país, né? Assim, aquelas pessoas que vêm de muito longe, pra cidade grande, buscar o sonho. Eu nunca vi pessoas que dizem... Falar coisas boas, né? Na minha vida, entendeu? A polícia que tava fazendo segurança lá, chegou comigo e falou assim, Pô, esse moleque, esse caminho que é uma pra ti. Já escapou de ir pro presídio, mas já foi, então, mas já foi. É por aqui que você tem que seguir, é estreito. Tem vários obstáculos, mas ó... Esse é o caminho. Tá aí, agora é contigo. No mesmo tempo eu fiquei alegre. No mesmo tempo eu fiquei um pouco triste, porque eu sabia que eu tinha que deixar a minha família pra trás, pra colher atrás do meu sonho. Filho, é o papai. Shhh, 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 shhh. Aí ele me fica, pai, pai, pai. Aí eu pergunto pra minha mulher como é que ele tá, a família. Ele tá soltando aqui no vento sozinho aqui. Já sabe o que é tudo. Você dorme sonhando com aquilo, você acorda pensando nisso, você vive um praudio, entendeu? Sobrevivência, ali é sobrevivência. O cara que tem esse lado dele aguçado, trabalha isso bem, ele sobrevive mais. A filha da mãe quer tirar o que andou. Então eu vou bater nele por causa disso, porque ele não vai tirar o que andou. Acabou, irmão. Ninguém vai tirar o que andou. Na verdade começou com uma outra ideia de a gente cobrir os atletas mais de top. E aí era tudo muito difícil e muito... A gente não conseguia se aprofundar na história. E aí o mestrão chegou pra mim e falou, cara, esquece. Vamos mostrar a base. A garotada. Esses caras que a gente tem que mostrar. E aí veio uma pesagem, uma tirada de peso comigo. Aí eu fui ver. Naquele dia a gente resolveu, mudou toda a mente. Jogou tudo fora e começou tudo de novo. E aí foram três anos de lá pra cá. Três anos filmando. Três anos. Entrar no ringue e tomar porrada é o mais fácil. É hora de dar alegria. É mais fácil. A vida dos caras é que me fez ficar impressionado. Na verdade a gente conseguiu mostrar com detalhes. Coisas que realmente você não programa e que acontecem. É impossível você mostrar isso. E a gente conseguiu ter a oportunidade e a sensibilidade de mostrar isso. E realmente o documentário ficou incrível. Ficou humano. E o mais importante eu acho que ficou muito verdadeiro. Realmente ele mostra a verdade. A verdade do MMA. E assim. Eu particularmente estou realizado. Porque durante tantos anos. 20 anos trabalhando no MMA. E passando por isso. Há 20 anos eu passo por isso. Vivendo a vida desses atletas. Lutando por eles. Eu não tive nunca nenhuma oportunidade. De mostrar isso para as pessoas. Então eu acho que o Knock Down. Justamente foi a ferramenta. E a parceria certa. Eu acho que o Rafael. Jabacul e Finas. Rafael acreditou nisso. Isso foi o mais importante. Ele acreditou realmente num conteúdo. Num conteúdo. Que é uma história de superação. É a história do Brasil. Cara. Eu estou mais feliz ainda hoje. Em poder estar. Enfim. Eu poder assistir de novo na Globo. E espero que todo mundo aí. Todos os fãs do MMA. Pouparem para assistir. Porque. Cara. Vale a pena. Vale a pena. É uma história que vale a pena assistir. É muita história bonita. E muito talento. É um celeiro de talento. O Brasil. Cara. É o que eu falei ali. Pouco atrás. O Brasil. O brasileiro. É um povo resiliente. Cara. Então. Cara. Isso para um atleta. Os melhores atletas. Posso falar cara. Os melhores atletas. Os que vieram da condição mais difícil de vida. Esses foram os que realmente. É. Atingiram. Um nível muito alto. Dentro do MMA. Vamos lá. José Aldo. Anderson Silva. Como exemplo assim. São os primeiros que eu penso. Né. Caras que superaram todas as dificuldades. Se tornaram mitos. Dentro do esporte. Então. Esse é o Brasil. A gente. É. Eu trabalho em prol do esporte. Eu não trabalho. Eu não trabalho. Por vaidade. Eu não trabalho por dinheiro. Mas eu trabalho em prol do esporte. E o esporte que eu me inseri. O esporte que. Que eu acredito. É. É o esporte de luta. Até por ser. Faixa preta de luta. Mas é. Que fez. Mudou a minha vida. Né. A luta mudou a minha vida. Então. Eu acredito nisso. Apoio. E cara. Eu vou continuar. Exatamente. É o final do filme. Eu vou continuar. Enquanto. Tiver. Gente batendo na minha porta. Para. Treinar. E se tornar. Um verdadeiro lutador. Independente de ser campeão ou não. Mas um verdadeiro. Lutador da vida. Moito. 4.